vai produção começa você fala galera galera que tá falando aqui do baiano começando mais um vídeo para você gente hoje como já disse o título do vídeo e a thumbnail a gente está aqui com um celular maravilhoso para jogar free é isso mesmo para jogar free fire eu comprei o iphone 11 para jogar free fire é coisa de maluco é mais a gente aqui do canal ok maluco então a gente vai jogar para você ver que realmente o iphone 11 ó as duas câmeras novas aqui tá vendo o cooktop rolando e o flash aqui tá bom então já gravado esse vídeo a gameplay do free fire nesse celular todo mundo disse que a sensibilidade no iphone é muito melhor do que no android e eu cansei lé joguei aquele celular que eu tinha lá fora eu joguei outro android fora e peguei 11 para jogar beleza depois fazer um teste também no xr mas não vai ser hoje o vídeo vai ser no próximo vídeo então cara se você quer ver o free fire rodando nesse celular deixa o like se inscreve ativa o sininho e compartilha esse vídeo que vai ajudar bastante e compartilha mais e mais para os seus amigos verem a maluquice que eu fiz e realmente é uma maluquice então cara vamos fazer o replay para você ver rodando o free fire no iphone bom galera a gente vai aqui agora iniciar uma partidazinha aqui para vocês aqui no free fire no iphone 11 vocês vão gostar porque eu o bicho é zika o bicho é zika velho a sensibilidade é muito boa cara olha isso e aí Bom, galera, é o seguinte, a sensibilidade é outro nível, esse celular é absurdo, cara, é extremamente absurdo, tá? E mano, eu amei o celular, sério mesmo. Vamos cair em algum lugar aqui, mano, só pra ficar de bom que é Imposting Up aqui mesmo, só pra gente testar o game, pra ver como é que tá rodando, né? Olha isso, mano. É outro nível, mano, outro nível mesmo, nem, nem, nem tenho o que falar, velho. Então, vamos lá. Nossa, a sensibilidade é tão zica que o bagulho deu um 360 aqui, velho. Você não tá ligado o quanto tá bom jogar nesse celular, velho. Tipo, não esquenta, óbvio, né? Tipo, o gráfico super ultra mega bonito também. Mano, eu tô sem mochila, não tenho espaço pra pegar uma mochila. Vixi, Maria! Segura, moço! Agora a gente volta lá, pra poder pegar os... as balas que a gente não conseguiu pegar, porque a gente não tinha espaço. Põe hoje pra jogar, a galera correu. Ninguém quis peitar. Ninguém quis peitar. Ninguém quis peitar. Ok. T们universitais. Tt. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É bonito sim, aí o dedo se achar, ele não vai acessar, porque se solviver, ele vai acessar, 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 ele vai acessar. Oxe, buguei aqui agora. Tem muito caro tirando. Tem muito caro tirando. Tem muito caro tirando. Muito bom. E aí Tá vivo? Oito Pode ser também, porque eu vou botar a Gameplay. Vou botar a Gameplay. Tipo assim, porque eu tenho que jogar um... Vou colocar aqui, tipo... A área está grandona para seis pessoas vivas. Cinco, quer dizer, quatro. É, cinco. Quanto tem cinco? Você já pode ser comendo. É, cinco comendo. Então tem quatro... Tem um cara aqui fora. 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 Meu Deus. Vai matar o cara, feio. Vixe, para lá, vou pôr lá. Pôr. 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 Pôr... Já está pequenininho, agora o negócio vai ficar mexer dentro. Tô. Pôr. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desculpa aí qualquer coisa, mas eu sou muito bom, desculpa aí qualquer coisa, mas acho que foi o upgrade do véi, você acha que foi o quê, Mim? Rapaz, acho que foi o salário do véi, desculpa aí qualquer coisa. Gente, é o seguinte, mais uma vez, não esquece de fazer o quê? Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com seu amigo esse vídeo, que você ajuda muito o canal a crescer, e lembrando que tem live um dia sim, um dia não, beleza? É nóis, tamo junto. Valeu, fui!